Fala galera, Saipa aqui e hoje com o nosso... Sei lá, acho que décimo terceiro episódio de Alan Wake. Vamos embora, porque a jornada é longa e o caminho está perto. Ele me chamou... Será que é o Barry? Sem bola em tudo. Eita. O que aconteceu velho? Eita. Cara, pior que se a Sombra se quisesse, nós já teriam feito um caixinho muito antes. O que eu sou? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não sei se alguém ensinou o outro vídeo, será só isso? Não Nosso próximo logo Você é um paciente na minha clínica Há um tempo agora O choque da morte da sua esposa causou uma doença mental Não, você está mentindo Você está sofrendo de vários sintomas de Undifferentiado Schizofrenia Bastard É tudo bem Alan Just let go Eu me senti Gragi O que o Hartmann me sentiu Me sentiu Eu me senti 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 Aperta Eu era um paciente Eu era só um paciente Manuscriptos Pode entrar então Bom dia Alan Estamos se sentindo melhor agora? Se senti calma? Sim Eu sei que você trouxe seu pet gorila com você Então, claro, eu estou calma Eu entendi o mensagem Certo e claro Certo Isso é o espírito? Você está sendo muito inteligente Alan Eu entendo Você está confundindo Eu seria mais preocupado Se você não tivesse me Eu não te culparei Eu não te culparei Agora Por que não virei comigo? Nós vamos te reacquentar com a minha clínica E vamos sobre tudo que você talvez tenha esquecido Uma pequena camada E um pouco de água fresca Sim Isso vai te fazer bem Acordamos de ir Este corredor é para pacientes A maioria deles não estão aqui agora Jack os levou para uma viagem Apenas para aqueles que são particularmente vulneráveis, claro Eu encorajo a criatividade Como parte do processo de recuperação Aqui em Caldron Lake Lodge Eu especializo em tratamento de artigos Eu acredito que você está Esplendido Alan Eu sinceramente acredito que Podemos ter essa coisa sob controle Se nós trabalhamos juntos Este lado Alan Anderson Sério? Mas se fechar o levador Vai matar né? Ou não Não sei Estou muito paranoico ultimamente Não sei Now Alan From past experience with you I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode So I'm just going to say this Alice is dead Não Não Ela não está morta Eu vou atrás dela Não Eu vou atrás dela Não Você está sofrendo de Haluciações Paranoia Delusões Unusual Pensamento Uma obsessão Aosso 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 Que Asso Aosso Então O Ele tinha que ser mentindo Mas sob a influência da droga que ele me deu Eu tive que lutar não acreditar Suas palavras É tudo em sua cabeça Você está fazendo isso Aparte do trágico acidente com sua espécie Ninguém chegou a ver Suas delusões são apenas uma manifestação da sua mente subconsciente tentando proteger você das demais coisas Se nós lutarmos a fantasia, ela voltará Eu sei que o instinto é me resistir, mas pensemos Isso não faz muito sentido do que a espécie supernaturária que você encontrou em sua mente? Você é um sceptico de natureza, Alan. Nós ambos sabemos isso Tudo pode ser explicado Logicamente Ah, eu nunca vou cansar dessa vista Muito inspirador, não é? A cauldron-lake A cauldron-lake Agora nós estamos em controle Toda vez que você tem um relapso fica mais e mais difícil de reforçar das profundas da sua imaginação Não surpreendente considerando a sua profissão A imaginação é o que você trabalha Depois de todos os seus sonhos isso deve vir como um relífago Se não, por que isso? É muito ruim Ou porque você não quer dizer que você não está bem É muito natural para você pensar de mim como seu inimigo É parte da doença Eu deixei ele falar O Hartmann obviamente amou seu próprio voz As suas palavras ecoaram-lakemente dentro da minha cabeça Mas eu não posso fazer isso por mim Você precisa trabalhar comigo E uma vez que você acertou Nós podemos começar a jornada para a sua recuperação Vem lá Vamos dentro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui está a entrada à la vaga de oficina É só para o staff Você foi impressionado de meus trophos quando você chegou aqui Eu amo procurar Os grandes novos Os grandes novos Os grandes novos Os grandes novos É uma coisa maravilhosa É muito maravilhosa É É O cara não está bem É É, é certo Eu tenho você Eu tenho você um 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 Claro que eu estou convencido que ele está mentindo para mim Ele está indo para o meu quarto, pelo amor de deus Eu não sou eu, é difícil de pensar, mas há uma shadow que está na minha frente O brilhante do brilhante da página em frente do meu olho Minhas mãos começaram a se mexer incontrolável Todos, calma! Put that down! Burt, eu preciso ajuda Ei, Wake, você está aqui, eu vou ver o que está acontecendo Você só faz o que você está fazendo, fique tranquilo, ok? Que confusão Que confusão Não é tão forte agora, não é? Que confusão 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 Eita, meu Eu não, eu vou parar para entrar para o meu quarto do Hartman Ah, eu deixei um café Não, cara Eu não fui abrir a porta Eu só acertei ele O que é que eu estou fazendo? Al, vamos... Joe! Espere, escute-me. Isso é um erro. Não você vê? juntos podemos criar algo absolutamente maravilhoso com sua habilidade e minha. Ah, o cafezinho está aqui ainda. Vamos embora. Eu tenho 6 balas. Ah, tudo trancado. Pelo amor de Deus, passa! Meu Deus do céu! Ah, está me zoando. Preciso de uma luz para achar essas coisas no meu caminho. Concordo. Será que tem alguma aqui em cima? Ah, opa. Perfeito. Meu Deus! Vamos rápido que a luz não está vendo que esteja para cima. Ai, ai, ai! Ai, eu vou morrer! Passa, pelo amor de Deus! Ah, perfeito! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! E agora? Ai, meu Deus! Me desculpe. Caraca! Minha vida! Ai, só deve ser Briggs. Ah, deve ser isso mesmo que tem que fazer. Dá pra entrar aqui ou não? Ai, fodeu. Vem bolinha pra cá. Não vai fazer e aí, né? Puta merda. Ai, escapa. Ai, não dá. Meu Deus, tem que ser por aqui. Ai, e agora? Ai, caramba. Certo. Abriu. Corre. Tô indo, mas eu tô miado. Amiguinho, me salva. Eu encontrei o carro com a portada. Você vai ter que ir para a caixa da caixa lá. Barry, eu não tenho uma luz. Ah, meu Deus. Tá, me dá esse negócio. Que isso, cara? Eu vou pra onde? Ah, tá. Acho que eu vou ter que usar um negócio para me tacar ali. Ai, minhas costas. Abra isso aqui, vai. Ai, velho. Não tem como desear de um trem desse, não. Ele vai morrer aqui. Nossa, não tem como desear de um trem. Nossa, não tem como desear de um trem. Jesus. Eu vou muito morrer. O cara não tá nem correndo. Ah, velho, tá me zoando. Tá, acho que eu tenho que pegar o portal, mano. O que diz que é esse? Ai, não é esse. Passamos, vambora. Era aqui mesmo. Claro que eu vou embora daqui. Só quero ver por onde. Ah, não é esse um labirinto. Al, corre-se. Eu posso ouvir esses inimigos movendo. Meu Deus. Ai, que safado. O da faquinha, vagabundo. Estou chegando, Barry. Tô chegando no Barry. Tá, aqui não é. Tô, aqui não é. Nossa, que susto, cara. Ah não! Corre! Ah não, tudo isso é só pegar uma página, não acredito! Só você mesmo! Meu deus do céu! Deixa eu passar! É pra onde? Bem, é isso pessoal, escapamos da casa aqui, eu vou terminando esse vídeo por aqui, fiquem bem e até o próximo! Tchau, tchau!